Pessoal, bom dia, né? Eu gostei um pouco a fazer o vídeo. Vamos lá, isso aqui é o polêmico Rádio Tel RT 830. Primeira pergunta, o colega falou, inclusive depois de fazer a atualização dele, a recepção de aviação fica boa, tá? Controle Rio. O colega me perguntou uma coisa. A recepção tá boa de aviação dele, tá? Tá bem linda. Pegando tudo. Tá, tá boa a recepção, tá ótimo. Não tá embolando. Bom, enfim, deixa eu abaixar o volume aqui que tá na aviação tentando. É muita aeronave aqui. O colega me perguntou. Levando, como eu faço pra tirar o... Deixa eu abaixar aqui. Como que eu tiro do modo do canal? Esse rádio tem duas maneiras de operar, tá? É característica dele. Esse rádio, ele é meio maluco aí, tá? Tem umas funções aí. Bom, aí tá aqui, tá? Tem um colega aí que falou que quando ele vai numa determinada frequência aí, que eu não quero citar, que é acima de 260 MHz, que ele tem que abrir os Kelsch todos, senão não escuta nada. E isso é devido à droga da atualização, tá? Ok? Aí que tem um negócio interessante, é... Olha só, vamos lá, menu 2. Mode, modo. Aperta o menu. Tem dois modos. CH e VFO. Boto no VFO, pronto. O que que acontece? Aí ele tá no VFO. Entendeu? Só que quando eu quero entrar nas memórias, eu tenho que botar no modo canal. Aí sim que ele tem acesso às memórias que você botou. Coisa esquisita, né? Só que tem um detalhe, quando ele tá no modo de canal, aqui embaixo, aparece a frequência em que você botou a memória, tá? Então eu memorizei um monte de frequência aqui de aviação. Aí... A 134-950, que é o controle Rio, tá na minha memória 10, no VFO de cima. Aí aqui aparece a frequência aqui. Tá, vamos lá. O assunto polêmico, atualização. É... Eu, por exemplo, eu fiz a atualização desse equipamento, num notebook que eu tenho aqui. O que que acontece? Eu fui formatar o notebook. Ok? Bom. Nem me preocupei em salvar esse arquivo. Por quê? Porque... Pô, tava lá. Um belo dia, a gente foi ver lá o pessoal falando pra mim que não tinha mais atualização dele no site da Rádio Itel. Porque com esse rádio, quando ele vem... Quando ele vem... É... De fábrica, ele não vem com essa atualização. Porque eu não sei. Ele não fica muito bom, não. Não fica muito bom, não. Inclusive, a recepção de aviação dele não fica legal. Quando faz atualização, o rádio praticamente ele vira quase um outro rádio. Muda a interface, a recepção melhora. Esse problema que o pessoal fala aí, que tem que ficar abrindo o sketch toda hora, acaba. Aí se torna um outro rádio, não só na interface dele visual, mas também como na interface do software. Melhora muito. Então esse rádio sem atualização, é brabo, tá? Mas aí, por que a Rádio Itel tirou essa atualização dele? Não sei. É um mistério. Tá? Então o que acontece? Eu consegui receber hoje aqui por e-mail, tá? Um link pra poder baixar a atualização dele. Tem várias pessoas entrando em contato comigo. Eu não tô conseguindo responder todas ao mesmo tempo. Devagarzinho a gente vai tentando. Tá? Eu, assim que eu puder responder, eu respondo. Porque é complicado, entendeu? Infelizmente, se não fizer a atualização desse rádio, ele não fica bom. Tá? Problemas crônicos dele sem atualização. Tem o problema do sketch. Ah, tô numa frequência lá em 300 MHz. Aí, o cara pra poder escutar o outro, tem que deixar o sketch aberto. Isso é um problema que tem que fazer, só resolve com a atualização do rádio. Não adianta. Eu, daqui a pouco, eu vou... Tô entrando aqui no meu e-mail, eu vou tentar baixar novamente em todos os computadores que eu tenho a atualização desse rádio. Porque esse rádio, ele tem uma coisa de bom. Uma... Há várias coisas de bom, né? A aviação tá bombando aqui. Isso é depois da atualização. Antes da atualização não fica bom, não. Tá? É... O pessoal que gosta de operar acima de 260 MHz, vocês já estão entendendo o que eu tô falando, ele tem um desempenho muito bom, hein? Muito bom. Muito pessoal que opera lá pra cima tá usando esse rádio aqui. Quando tá com a atualização, então, melhor ainda. Porque ele é desbloqueado. Ele transmite direto tudo aí, 300, 290, 300 e bordoada. E a informação que eu tenho é que dê acima de 260, ele não perde muita potência. Né? Não perde muita potência. O áudio dele de transmissão é muito bom. Porém, tem que fazer essa atualização, gente. Não tem jeito. Se não fizer atualização, não melhora. Em relação ao modo canal, eu acho que eu já respondi a pergunta. Tá? E é um radinho polêmico. Né? E... Eu vou ver, assim que eu puder, eu vou ver se eu faço isso agora. Eu não tenho andado meio ocupado. De eu conseguir disponibilizar o link pra fazer a atualização do 830 aí. Inclusive, esse aqui tá atualizado, tá bom? Tá com plástico no display. E esse rádio aqui tá à venda, tá? Se alguém se interessar. Eu vou passar para o caderno a virtual. Por base de a... Ele dá uma parede de voo 23 ou no 0. Tá boa a recepção de... É, não é, né? Eu vou dentro de casa e a recepção de aviação dele tá ótima. Tá, vou 20. Totalmente atualizado. Esse aqui foi o... Assim que eu recebi ele, já fiz logo a atualização. Pum! Ah, lembrando também que o cabo de dados do Balfeng, o PTT do Balfeng, tudo é compatível com ele. Tá bom? Então, se alguém estiver interessado, entre em contato comigo. E esse 830 aqui, recebi ele, atualizei ele. Era para um colega, o colega não quis, tá? Então, eu tô disponibilizando aí pra quem quiser já atualizado. Em relação à atualização dele, por que que a Raditel tirou do ar? Não sei. Não me pergunte que eu não sei, tá? Tá bom. Ok, galera? Então, eu prometo aí, assim que eu resolver essa situação aqui, vou baixar novamente a atualização dele. Vou deixar o link na descrição, aí que vocês vão lá e baixam. Porque é um rádio polêmico, né? Que ele faz... Olha, é um rádio danado. Que depois que atualiza, ele fica um danadinho mesmo, tá? Inclusive, o pessoal que gosta de operar acima de 260, ele é danado, hein? Danado, tá bom? Então tá, eu prometo a vocês falar mais sobre esse rádio aí, que tem muitos colegas me pedindo ajuda em relação à atualização. Deixa eu fazer aqui o arquivo novamente, baixá-lo, que eu vou disponibilizar o link pra vocês baixarem a atualização dele aí, tá? Lembrando que, infelizmente... Olha a aviação como é que tá boa, ó. Pegando tudo. Isso vai embolar. Olha. É que eu tô dentro de casa. Tá dentro de casa, hein? Uns 20 quilômetros do aeroporto aqui do Galhão. Tá, tá pegando bem. Tá bem. E olha que eu tô dentro de casa, hein? Então, vamos aguardar que a partir de hoje eu vou começar a fazer vários vídeos novamente sobre a rádio ETL 830. Se alguém se interessar, isso aqui tá disponível, tá? Ok? Um abraço. Aguardem. Prometo pra vocês.